A gente, para fazer um som diferente em francês, a gente se apoia e parte de sons que você conhece em português. Eu ensinei isso na nossa última semana de aula, quem participou do seu ano francês, por exemplo, um som ã, ã. Para a gente fazer esse som, que é sim um som diferente entre francês e português, eu vou partir de um ã. E aí eu quero que todo mundo faça junto comigo, ã, ã, bem fechado, tá? ã, e aí você vai perceber que a pontinha da sua língua, essa parte aqui, não encosta nos seus dentes, ela encosta na gengiva, mas não nos dentes, ó, ã, faz aí algumas vezes, ã, e aí se a gente experimentar fazer algo diferente, por exemplo, escorregar a ponta da língua e encostar no dente de baixo, por trás, o som vai mudar. Porque as regras de ouro da... Ó, quando a gente fala, as regras de ouro dos sons da pronúncia, tá? Quando a gente fala pronúncia, é diferente de sotaque. Sotaque carrega uma questão regional, uma questão de vida, etc. E a pronúncia, a forma de pronunciar aquela palavra que uma sociedade vai entender ou não vai entender. Então, por exemplo, se você fala, a gente fala em português, é, garrafa, garrafa. Se alguém fala garrafar, garrafar, você pode ficar meio confuso, porque ninguém fala garrafar, a gente fala garrafa, garrafa, garrafa. Então, a sílaba tônica, enfim, tudo isso. Ou se eu falar garrafa, 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 sei lá, tô inventando. Então, pode gerar uma confusão na hora da comunicação. A pronúncia, não. A pronúncia, então, é justamente o nosso foco, porque o nosso foco é a comunicação. Então, quais são as regras de ouro da pronúncia? A primeira coisa é o que eu chamo de embocadura. E, gente, existem palavras que eu uso, que eu falo, que, sei lá, eu fui tirando de vários lugares, né, e adaptando. Talvez não seja a palavra técnica perfeita, mas isso é o que vai te ajudar a entender o que é embocadura. É se eu abro assim, ó, a... Dependendo do formato da minha boca, que a gente pode chamar de formato da boca, o som vai sair diferente. É impossível eu falar, por exemplo, I com boca de A. Tenta falar, mas boca de A, A, e aí fala I. Ê, Ê, não dá. Parece um E, né, até. Então, isso é a prova de que a forma da minha boca vai influenciar no som que eu quero produzir. Primeiro passo. Outra coisa é a posição da língua. Se você posiciona a língua em determinado lugar, sei lá, encosta nos dentes, não encosta nos dentes, retrai a língua, relaxa a língua, isso também produz um som diferente. Então, exemplo, tenta falar lá, 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 sem encostar a língua atrás dos dentes. É impossível. Tipo, o som sai esquisito, sabe? Tem que ser logo atrás dos dentes de cima. Tenta falar lá, 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 usando só a parte de baixo. Ó, lá, 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 não tem como. O som sai esquisito. Então, essa é a prova. Posição da língua. Onde a minha língua vai encostar? Onde ela não vai encostar? Se ela relaxa? Se ela tensiona? O que ela faz? Tensão, na verdade, nunca é bom. E a última coisa é ponto, o nome aí é um pouco mais formal, né? Articulatório, que, na verdade, a gente pode pensar em onde sinto vibrar o som. Não só vibrar, mas onde eu sinto o som. Vou até tirar a palavra vibrar. Onde eu sinto o som. Por exemplo, ba, 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 você precisa sentir na boca. Então, essas três coisas, elas mudam o som. Por isso que quando a gente vai querer falar o ã do francês, a letra E em francês, a gente vai partir do ã e a gente vai fazer pequenas adaptações. A embocadura vai ser a mesma. É como se eu falasse ã. Ó a minha boca. ã, 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 ã. Se você olhar meu lado, ele praticamente nem muda. A posição da língua é o que vai mudar nesse caso. No caso do ã pro ã, o ponto articulatório não vai mudar. Só que, em geral, vogal sozinha, você não vai sentir. Que bom tanto. Então, aqui, de fato, pra você passar de um som pro outro, de um fonema pro outro, o que muda é a posição da língua. É claro, gente, que eu não vou conseguir passar por 100% desses sons. Isso aqui é chave, né, gente? Embocadura, por exemplo, os sons nasais. Então, eu vou colocar aqui algumas ideias pra vocês saberem. Então, os sons nasais vão ser super importantes em bocadura. Por exemplo, ó, que é o formato da boca, lembrando. Quando eu falo ã, ã, e quando eu falo ã, ã, na verdade, o que muda é o formato da minha boca. A minha língua continua igual, o resto continua tudo igual. Onde eu sinto vibrar é a nasalada, é lá no nariz. Mas ã, 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 ã. Então, eu vou mudando a boca e isso muda o som. Tá percebendo? A posição da língua, de versos, pode ser vogal, pode ser consoante, né? Vai depender aí da posição da língua. É claro que também eu posso ter que mudar duas coisas. E aí, a outra coisa é sobre a matemática das letras. Porque eu acho que isso ajude muito a entender algumas coisas. Aqui em português, quando eu vejo um A, o som é A. Quando eu vejo um I, o som é I. E quando eu vejo um A, I, eu falo A, I. Eu falo A e falo I. Só que em francês, assim, não é assim. Quando eu vejo um A com I, eu vou falar um som de... Você vê em português. Eu vou falar um som de E, ou eu vou falar um som de É, tá? O que tá entre colchetes aqui, são sons mais ou menos escritos em português. Olha que curioso. Então, A, I vai ter som de E ou de É. Não vai ter som de Ai. Nunca vai ter som de Ai. Depois, O, I é o meu preferido. De verdade, vocês vão entender por quê. Tem som de U, A. E, U, tem som de ã. E aí, eu vou escrever ele de um jeito meio esquisito, porque é o E do francês. O som é o E do francês. Mas eu vou escrever ele assim, pra você lembrar que é entre um O e um E. ã, ã. Inclusive, esse é o desenho real deste som, tá? Depois, a gente tem A, U. Ou então, E, A, U. As duas coisas que vão per som de O. Eu vejo A, U. Mas eu não vou falar U. Eu vou falar O. Eu vejo E, A, U. ã, A, U. Mas eu não vou falar ã, A, U. Vou falar O. Inclusive, isso aqui, ó, significa água, em francês. O. O, U. Isso aqui vai ter som de U. Então, eu vou colocar umas palavras aqui pra vocês terem de exemplo. Ema. Então, por exemplo, a palavra gema. Ou a palavra jé. Eu tenho, eu amo, né? Eu amo, eu tenho. Aqui, a palavra moi, toi, eu, você. Aqui, a palavra fe, je. ã, fogo, jogo. Aqui, a palavra, eu gosto de usar isso aqui, ó. Uma expressão. ã, gato, o, xô, colá. Pra você lembrar que tem todos os os aqui, ó. Gato, o, xô, colá. Então, tem todas as formas de escrever o O. Uma que eu uso toda hora. Cucu. Cucu, que significa oi. E aí, o, xô. E aí, o, xô. E aí, o, xô. E aí, o, xô. Obrigado.